A casa da gasolina é difícil, não é? Bem pessoal, como é que é? Está tudo bem convosco ou não? Estamos aqui hoje a bordo deste Sucks Cup original Opa, eu acho que é uma cena do caraças O homem tem aquilo que nós gostamos para ficar no ponto Vocês já conhecem este homem do Skoda Octavia, não é? O PD 140 Por isso, quem não viu o vídeo vai lá ver O homem tem um Skoda no estilo de novo como este E este homem é daqueles que compra e deixa ficar durante muito tempo Por isso, vocês já devem perceber que este carro está igualmente o outro Está impecável Antes de mais, não sei se queres dizer alguma coisa ou não pessoal Opa, curtam o vídeo, subscrevam o canal aqui do... Opa, eu tenho um obrigado gigante a dar-lhes, é o segundo carro que ele me traz E duas máquinas valentes E este é lindo É um surto Mas é isso Antes de começarmos O vídeo vai ser aqui numa serrita Temos uma câmara aqui a gravar a frente E temos essa a gravar nós Pessoal, fiquem com as imagens de fora E até já, não é? Até já pessoal Tchau 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 Para a panela podemos falar já um bocadinho da mecânica, o que é que tu tens em tono de mecânica? Apenas tenho filtro, tenho a pá de admissão, a pá de admissão em carbono, ou filtro, que é a fibra? Com filtro, filtro grimo, material topo também. Ele ouve-se muito a admissão e eu acho que é muito fixe nesses caras, deve-me fixe. O carro vai por exemplo em terceira e notas que tens baixas também, por exemplo ao segundo. O carro sai e depois começa a abrir com caras, começa ele a comer rotação por aí a fora. É um carro muito fixe mesmo. E de linha então? O que é que tu tens então de linha? Linha direta, 55. Com a panela original. E a ponteira original, eu acho que é uma cena muito engraçada, eu até teve o pormenor de gravar. Porque é raro ver se a ponteira original nestes casos já hoje em dia. O pessoal costuma pôr as redondas ou coisas assim. Sim, sim, sim. E eu acho que é a cena. Tens muita panela. Isto tu não ia quiseres gravar. Pode ter no performance se não é das melhores. Isto é a bota muito do carro. Essa abri aliás 4500 acessões. Então pronto. O que é que nos falta falar aqui? Interiores. Que é para depois irmos curtir um bocadinho o que este carro é bom. Por isso é que viemos para aqui. Este homem trouxe-nos aqui. Eu nunca tinha ido aqui. Vamos curtir um bocadinho. Quando quiseres dar a bolo. Ok. Então o que é que este carro tem aqui de interior? Para o mais original possível. Tem os bancos originais. Tem esta manete que em vez de ser original do cup é do AX e GTI. Tem os letras em vermelho. Eu acho que não estamos em vermelho. Os números e a letra. Tem um erro rapidíssimo. Mas sim. E de resto tem os bancos originais. O resto é manter o mais original possível. É a primeira vez que ando num cup com os bancos originais. Estás a ver? Estes bancos são um conforto. Man, me esquece. Tem bom apoio. Olha aí pessoal. Vou para a quinta. Acabou-se. Caixa original. Ah, de mecânica. Está mesmo fixe. Caixa 1470. Ah, já tens uma caixa mais curtinha. Mas tem a caixa original guardada em casa. É que ele tem umas baixas. Eu acho que o carro de gasolina não é normal de ser tantas baixas. Está mesmo fixe. Olha, outra cena. Eu não conheço tão bem. Por isso tu vais me dizendo. É melhor ires mais vagar aqui. Estás a ver? Podes avisar na mira. Isto é fácil de ver. Eu nem estou a estincar muito. Também puxarás 3.000, 4.000. Não estamos aqui a cortar mudanças. Para te divertir não precisas puxar muito aqui. Não, não. Aí à frente fica um bocado mais estranho. Mais um bocado estranho. Olha para isto. O carro não mexe. Tem essa corba. Depois da pouca ali. Tás vai ter aquela cena. Para não fugir mesmo. E é apertado. Ah, rapazela. Aqui ó. Isto não tinhas depois da pouca tempo. Isto aqui é apertado. É apertadinha. Pois é. Mas os outros são muito bem escutados. Ó, carripe às baixas rotações. O carro vai aqui a curti-la. Isto é apertado. Agora é que vai? É. Ai que sarro. Não esquece isto. Isto lá em cima. É quando ele quer me mandar. Perdidas 4.000, 4.000. É mesmo. Até as 700. Mesmo a cortar a rotação assim dizendo. É quando ele quer. É para isto. É apertado. É apertado. O carro não perde a linha. Estás a ver? Tu fazes o que tu queres dele. Agora. Estava só a tentar cortar uma mudança. E o cortaste? É. É. O objetivo foi cortar uma mudança. É mesmo fixe, mano. Esquece. Esquece. Ali é direito mesmo para não estar a entrar em perigo. O carro solta aquele bocadinho de traseira, que é o que um gajo precisa para sentir o carro nas mãos. Um carro quando é muito agarrado traseira. Quando ele foge, nós não estamos à espera. E depois o andamento dele está mesmo certinho. Ele ainda não tem eletrónica, mas o carro está muito certinho. Estás a ver? Tu podias aproveitar mais ainda o carro. E é a cena da eletrónica. A ideia era para umas camosinhas solas. Umas camos e a eletrónica, né? Mas a cena é que o carro já está mesmo fixe de conduzir. Estás a ver? Ele mandou um pop. Não mandou? Começa a ficar quente a linha. E temos a panela de origem ainda. Juro que o carro... A cena por causa é que eu queria um cap na altura. Porque este carro é bom para tudo. É bom para ele, mas é bom para isto mesmo. Para andar a curtir. Isto está amassando. Ele começa a embalar. Se calhar não paraste. Ele embala mesmo. E tu nem estás a dar conta. Que caro. Que carro. Que carro. Que carro fixe. Está para divertir um bocadinho. Está ali. Está ali para isto. É que um gajo nem está a puxar aquelas segundas. Tu sempre eu corto. Como um gajo já faz um carro assim para ter o maior proveito. E ele está sempre lá. Estás sempre a curtir. O setup que tem. Ou seja, com suspensão. Com a trabagem com os Brembo Extralejo. Está para perfeita. E eu estava muito bem. O carro estava para dar muito bem. E com este pneuzinho. E ele não acusa a fadiga. Está um dia quente. Hoje está um dia quente. E o carro está a se aportar bem. Fixa. É uma sensação mesmo fixe. Estão a ver? Vou abrir um bocadinho o vidro. Vocês vão ouvir vento. Mas assim também curtem um bocadinho o barulho. É muito bonito. É a terceira. Mas fui eu que fiz. Não é da... Ah tu foi. Pronto. Já que às vezes pode não carregar bem. Estás a ver. Ou pessoal. Que carro fiz. Ah tu dizes uma cena. O que é que tu gostavas de fazer sem ser a mecânica. As tuches. As cams. E a eletrónica. Não gostavas de mexer em nada. A ideia era só colocar mesmo. Umas camsinhas fraquinhas. Pois. Umas 705. Mas o carro já está. Umas 705. Umas 708. Ou eu dou-te os meus parabéns. E era uma eletrónicazinha. Só para ficar no ponto. No ponto. Olha para esta zona. É muito lindo. Ou eu dou-te os meus parabéns. É um Cupman. Um Cup. Que é aquele carro. Da malta. Escafiar. E estragar. Assim dizendo. Porque é um carro que dá para fazer muita coisa. E o carro está impecável. Estás a ver. Pessoal. Nós não andámos ali. A curtir muito. Para partir. Foi uma cena mesmo. Para mostrar o carro. Não estamos aqui. Para aleijar. Nem para estragar. Aqui o carro ao homem. Eu espero que vocês tenham gostado. Ali das curvas. O carro está mesmo. Muito a fixe. E este carro foi feito mesmo. Para andar. Feito mesmo para isto. Este homem. É assim calminho. Mas ele trouxe-me para aqui. Ele chegou ali. Não tens medo. Eu não. E o gajo foca-se. Bem. Já estávamos lá ao fundo. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Foda-te. E este. Olha só. Quanto mandou. É muito bonito. Se carregarem os treinos. Mandar para lá. Que cena fez. Ele começa às 5.000. É quando ele abre. Não é? Não é? Agora sempre tem coisa. Agora depois de 1.0. Aquelas 5.000. Por exemplo. Nós andamos sempre. Sempre lá em cima. Ah lá está. Com eletrónica. Vai buscar mais rotação. Muito mais. E por 6 anos. Podem ser mais cheio. Este através está lindo. E quando tu travas. Imagina. O pessoal já sentiu isso em algum carro. Nós quando travamos num carro assim. É. Desliza aquela cena. Não. Certinho. Aqui é certinho. Tu travas. Um gajo vai fazer curva. Vocês travam. E ele manda aquela cena. É porque. Estávamos a travar. A virar. Nunca se faz. Mas um gajo chega. Vocês travam. E o gajo sai-se. Mas controla-se. Esquece. Que. Cabo. Que cabo. Eu já andei. Como eu disse. Andei para uma cena destas. Se é que se sai poucas vezes da garagem. Só apeteces servir nisto. Não andavas nada a conta. Há 3 semanas. Que o rapaz anda lá nisto. O Skoda é o teu carro ali a dia. Isto é só mesmo para curtires a tua cena. Fazer passeios. Para sair ao fim de semana. E quando me apetece. Limpear um pouco de stress. Agarro o carro. Tu foste dar a volta este passeio. Foram quantos quilómetros? O ride que tu foste. 300 quilómetros. 300 quilómetros. Quanto é que tu gastaste em gasolina? Meio depósito. Meio depósito. Sempre a curti-las. Um quinto mais meio depósito. Mas 150 quilómetros. Mas 150 quilómetros. Pode dizer que foi. Olha para estirar os pneus. Foda-se. Este pneu são novos. Este não são novos. Ou seja. Meio depósito. Podemos dizer o que é que é? 50 euros? 50 euros. Eu fui pondo gasolina. Antes de uns aumentos. E a pondo de 20. O carro não saía. Tu já tinhas muito. Garrava no carro e ia metendo. Eu fui fazer o passeio com 3 quartos de pósito. Pronto. Ou seja. Mas antes de vir para casa. Estava ali a chegar. Estava ali no quarto pósito. Acho que gastaste aí 40, 50 euros. Ou seja. 300 quilómetros. Em que 150 foi a curtir. 50 euros num carro de gasolina não é nada. Eu no meu carro gastava o mesmo. A curti-las. Estás a ver. E um gajo vai aqui. Vais aqui. Vais tranquilo da vida. Na boa mesmo. Ouve. Muita fixa. E se você faz devagarinho. Não mata nada. Tranquilo. Nem podes abrir o Midlane. Nada. Nada. Não soube barulhos. Não soube nada. Mas é isso. Não sei. Queres dizer mais alguma coisa pessoal. Não queres. Pessoal. Não vamos fazer retas. Não vamos fazer nada. Isto não é um carro de retas. Isto é um carro para curtir o que nós estejamos a curtir. Eu acho que o vídeo já fica fixo assim. Não é? Eu acho que está uma cena bochando. Tucemos o essencial. Como está a estética. Ou. Carro original. Top. Não tenho um defeito a apontar este carro. Nada. O carro está mesmo fixe. Já. O Skoda é este. E ainda tens outro. Há de estar igual. Este homem tem tudo novo. O outro para o próximo mês talvez. Ótimo. Vamos fazer um barulho a moto. Parece que é um barulho a moto. É. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Vai. Pá. 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 Mas é isso. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem. Subscrevam. Deixem o like. Comentem o que acham desta máquina. Agora por exemplo. Imaginem. Se eu trouxer mais carros deste género. Para gravar meio que neste estilo. O que é que vocês acham que eu devia melhorar? Porque acho que é a primeira vez que eu estou a gravar um carro. Feito para isto. E a partir aqui. Estás a ver. Pronto. Eu também não quero estar aqui a armar-me esperto. E a abusar aqui muito. E tudo mais. Por isso. Eu acho que a cena fica dentro do que é preciso. Não é? Queres dizer alguma coisa aí pessoal? Deu para teres a sensação. Lindo. Oh. Estou aqui todo nervoso. Estou aqui a suar. Dá vontade demais. Não dá dá dá. Por isso é que é bom um gajo nem sempre fazer mais. Porque depois começas a ganhar muita confiança. Às vezes não precisas de ter muita potência. Não. Não precisas. Basta ter uma coisa equilibrada. Ontem soltei um vídeo. Que era a alinazar os carros dos subscritores. E eu mesmo disse. Este é um carro. Que um dia vocês vão ver no meu canal. Sem dúvida alguma. É uma cena que eu quero mesmo. Pim o caralho. Estava a abrir. Mas a curvar aqui dentro. Por isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Oh. É isso. Obrigadão aqui ao Daniel. Por me teres trazido o carro. Obrigado. O homem estava a deixar aqui no vácuo. É isso. Obrigado a eu pá. Pessoal. Estamos à próxima. Tchau tchau. Vejam o vídeo e subscrevam. Um abraço. Tchau tchau.